Qual o problema, filha? Por que você está evitando um homonteses? É o jeito tosco de ele andar É o jeito pronco de falar O formato meio estranho dos seus pés E apesar do banho frequente Tem um cheiro insistente Mas você pode estar certa Que é um cara nota 10 Isso é legal Ele precisa de uns reparos Dos efeitos que tem Como sua falta de antena Sua queda por rena é um pouco antissocial também Isso não é sobre mim Ele precisa de uns reparos Mas ouça, por favor Você pode consertá-lo Com um pouquinho de amor Dá pra parar de falar sobre isso só dessa vez? Temos um problema sério de verdade aqui Eu sei, querida, me diz É o jeito dele de correr Ou porque amigos não quer ter Ou é porque ele faz pipi lá no quintal Eu não precisava saber disso Você está desconfiada Da lourice delicada Outro jeito de cobrir Que ele é o tá Ele precisa de uns reparos Quando meio bichado ele está Não estou, não! Seu isolamento é o sentimento De alguém que quer um abraço já Ele precisa de uns reparos Mas dá pra resolver O jeito de dar O jeito dele é deixá-lo com você Para, 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 para Chega! Ela está noiva de outra pessoa Ouviram? Ela precisa de uns reparos Está só fazendo papel Seu compromisso é meio movidisso E por sinal Não estou vendo anel Ela precisa de uns reparos Está fora do lugar Tira o noivo então Da competição Para tudo consertar Não quer dizer que vai mudá-lo Porque não vai acontecer Mas conte com o poder do amor Que pode surpreender O medo faz escolhas Onde o risco é menor Mas põe um pouco de amor Põe um pouco de amor E vai ter o melhor O amor traz o melhor Todos necessitam de uns reparos Essa é a questão Pai! Irmão! A gente cresce Vai melhorando em união Todos necessitam de uns reparos Mas seja como for O único jeito de dar jeito No sujeito é com o jeito do... Do, 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 do amor Do amor, do amor, do amor, do amor, do amor, do, do... Você, Ana, aceita a Kristoff como seu trolítimo esposo? Ei, o quê? Estou casando vocês Amor! Ana?